Que história, que beleza, que troféuzão, que cena bonita, velho, tamo aí, velho, quem vai levantar? Quem vai levantar? Quem vai levantar? Tá aí, tá aí, por todo um povo, os dois juntos, tigrão, os dois juntos, olha aí, ó. Fala aí, Guerri, o Brasil é campeão mundial de CS2, que imagem bonita, velho, que imagem bonita, velho. Que cena linda, Gal. Falaram que não ia dar certo esse negócio, velho, falaram que não ia dar certo. Olha, cara.